Oi, amoras! Pessoal, vamos começar a pintura, tá bom? Do nosso último risco, risco de número 10, da minha portila de número 1, isso mesmo, a gente tá finalizando essa portila, mais uma etapa finalizada. É, muito obrigada a todas as pessoas que adquiriu, se você adquirir, quiser adquirir ainda, o WhatsApp vai estar na descrição, é só você entrar em contato comigo, são 10 risco por 15 reais e eu envio em PDF, tá bom? Nesse risco aqui a gente tem uma rosa, três folhas, temos também, é, uma jarra e dois pedaços de melancia, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar minha régua, do lado de cá, gente, tem a parte final da melancia aqui, tem um tracinho, só você olhar no desenho de vocês. Então, eu quero que você posicione a régua reta e marque do outro lado da rosa aqui, ó, porque a gente vai fazer uma pequena separação do fundo aqui, tá bom? Então, fez isso, a gente vai começar a nossa pintura, tá? Pra isso, a gente vai precisar de um pratinho, tá? De um pratinho e eu vou, é, tá usando aqui uma tonalidade um pouco mais clara, tá? Aqui eu vou usar o azul soft, mas você pode usar a cor que você quiser, tá? Vou tá fazendo essa parte do fundo de cima primeiro e depois a gente vem trabalhando a parte de baixo, tá? Pra isso, ó, o azul, pincel pituar, o meu é da Castelo, que eu tô usando, C158. Então, no pratinho, ó, eu vou pegar a tinta, vou limpar aqui, ó, todo o excesso, ó, tá? Ó, mesmo limpando o excesso aqui no prato, eu faço com que essa tinta, ela entre na trama do tecido, distribuindo uniformemente pra aqui, pra que eu venha no tecido e venha descarregando aos poucos essa tinta, tá? É importante o pincel tá seco e aqui a gente vai começar a fazer nessa parte do fundo aqui, tá? Então, ó, pode ser qualquer tamanho de pituar que você tenha, se não tiver o pituar, pode ser o pincel chato, tá bom? Então, é, o pessoal perguntou aí, o que é pincel chato? Pincel chato é esse pincel que tem as cerdas retas, tá? Isso é um pincel chato, esse é um pincel pituar e esse um pincel chato, tá bom? Independente se ele é de pelo macio ou de pelo duro, se a cerda dele é retinha aqui, é chamado de pincel chato, tá? Então, ó, toda vez que eu precisar eu vou lá no meu pratinho, esse meu pincel aqui tá sujinho com a outra tinta que eu tava trabalhando aqui, mas não tem problema, tá? Ó, vou descarregar a tinta, tá? Aos poucos, nessa linha que a gente fez a marcação, você vai fazer bem reto, ó, tá na horizontal, como eu já expliquei pra vocês, venho subindo, ó, com o movimento circular, sempre pegando pouca tinta no pincel e tirando qualquer excesso no pratinho, tá? O prato aqui é seu melhor amigo, gente, tome cuidado, é, pegar a tinta só na tampinha, mas tem que vir no pratinho e descarregar o excesso de tinta ali, isso vai ajudar muito você fazer um fundo legal, tá? Outra dica que eu quero dar pra vocês, quando for passar cola na taba, não passa muita cola, passa pouco, tá? Se o seu pano, se você for pintar, o seu pano estiver muito amassado, passa o pano a ferro, estica ele bem na taba, isso facilita, tá? Quando o pano tá bem apoiado, bem fixado, facilita muito o esfumado e as bordas ficarem mais retas de qualquer pintura que você for fazer, tá? Então, aqui eu tô vindo, ó, descarregando, ó, esse fundo aqui, ele vai ficar bem suavezinho, pegar mais tinta. Esse fundo aqui, ele vai ficar bem mais suave, ó, eu vou vim até aqui assim com essa tinta, ó, sempre descarregando, tá, gente? Gente, ó, entro aqui, não se preocupe com os cantinhos, porque a gente vai fazer depois ele com o pincel... Chato, tá? Ó, lembra daqui que a gente fez? Então, você vai vir com a pincelada desse sentido assim, ó, na horizontal, pra quê? Pra que marque bem aqui, tá? Ó, o movimento circular, descarregando toda a tinta, então, próximo do desenho vai ficar mais, a tonalidade um pouco mais forte e ele vai suavizando. A gente começou, gente, com um tom mais claro, tá? Eu comecei aqui com um tom mais claro e agora eu vou vir com o pincel chato... Pra mim tá fazendo, tá? Essas pequenas profundidades aqui pra gente passar pra parte de baixo, tá? Gente, agora com a cor cinza lunar, ó, tá? Eu vou pôr um pouco aqui, ó, pegar um pouco no cantinho do pincel e eu vou vir nos cantinhos, ó. Já vou falar pra vocês o pincel que eu peguei aqui pra tá usando, tá? Ó, o pincel que eu tô usando pode ser qualquer pincel chato que você tiver, tá, gente? Pode ser o da linha 141 da Tigre ou até o cor do 421. Esse que eu tô usando é o da Castelo, o número 10, ele é o C522, tá? Por ser uma área pequena aqui, ó, você pode usar o pincel de número 8, tá? Por que que eu tô usando o pincel maior? Pra mim, é, não demorar muito aqui porque é gravação. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais, tentando fazer um pouco mais rápido pra não ficar muito demorado, tá bom? Por isso eu tô usando o pincelzinho maior. Ó, vou colocar aqui, ó, coloco onde eu quero a cor. Venho com o movimento circular, ó, esfumando. Já que eu acho que o meu ficou marcado. O que que eu faço? Se eu pituar aqui, ó, você não vai jogar o seu pituar dentro da água, tá bom? Agora, você vai deixar ele apoiado no pratinho lá. Pra que se precisar, você venha cá, ó, e dá aquela esfumada, tá bom? Ó, agora sempre pegando tinta com o canto do pincel. Por que que eu pego tinta com o canto do pincel? Pra facilitar a aplicação. Porque esse aqui é uma quininha, ó, o canto do pincel também é uma quininha. Então, ele vai entrar lá e vai facilitar pra mim colocar a tinta no local certo, sem eu invadir o meu outro risco, tá, gente? Olha, eu vou colocar aqui abaixo da alça, descendo um pouco. Pouquíssima tinta, tá? Pouca, pouca mesmo. Mas se você quiser que fique mais escuro, você poderia estar vindo aqui, ó, só... É, começado com cinza lunar, fazer esse fundo com cinza lunar, e depois suavizado com um tom mais claro que a gente usou aqui, que foi... Deixa eu me ver... O azul soft, tá? Então, aqui, ó, pouca tinta. Eu vou vir nessa parte aqui, ó, vou colocando e esfumando. Ó, aqui também vou colocar um pouquinho. Venho com o meu pincelzinho que tá lá apoiado no pratinho, ó, e dou uma esfumada. No canto aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Coloco, vou trabalhando, ó... Tá? Vou subir aqui nessa lateral toda, ó... Colocando um pouco do cinza lunar, vou esfumando pra ir integrando as tonalidades aqui, ó... Tá? Se precisar, gente, eu volto, eu retoco, onde eu achar que precisa um pouco mais de sombra, tá? É só pra ressaltar e trazer pra frente esta jarra aqui, ó... Nesse cantinho aqui, abaixo aqui da jarra também, ó... Do bico, tá? Abaixo do bico aqui, ó... Eu vou... Tá dando aquela intensificada, ó... Vou colocar um pouco mais de tinta... Meio pituazinho de apoio, que já tá aqui esperando, ó... Tá? Venho agora aqui, ó... Nesse canto aqui, ó... Entre as duas folhas... Coloco, trabalho elas, ó... Venho pituar... E agora eu venho aqui na parte de baixo, ó... Tá? Abaixo da pétala da rosa aqui, ó... Eu venho colocando... Lembre-se que aqui, ó... Eu tenho que marcar bem pra ficar bem visível essa divisão... Tá? Na horizontal essa pincelada... Não preciso fazer o contorno todo em volta da folha... Tá? Coloco... Venho trabalhando aqui, ó... Pra suavizar aqui e criar aquele degradê que a gente quer... Tá? Então, se vocês repararem, este lado ficou um pouco mais intenso do que este lado... Mas bem pouco... Tá? Agora a gente vai vir pra parte de baixo... Na parte de baixo... Eu vou continuar usando o pincel pituar... Eu não coloquei ele na água... Eu não preciso colocar ele na água... Não tem problema de estar sujinho desse aqui... Qual cor eu vou estar usando agora? Vou usar a cocaquê... Ó... A cocaquê que tá aqui... Eu vou novamente pegar com o pincel... Venho aqui no pratinho, ó... Coloco... Esfumo... Enquanto isso, gente... Deixa aquele like aí, tá bom? Deixa um comentário carinhoso... Fala pra mim qual o risco que você mais gostou... Tá? Ó... Tirei bem o excesso no pratinho... Vou vir aqui na parte de baixo agora, ó... Então, sempre lembrando... Horizontal... Pincel pituar... Vou repetir novamente... Da Castelo C558... Esse aqui é o número zero... Eu gosto dele porque ele é macio... Tá bom? Então, lembre-se de não molhar o seu pincel... Vamos trabalhar com ele mais sequinho... E só no finalzinho que a gente vai... Tá lavando ele, ó... Então, eu venho... Apolhando aqui na parte de baixo... Primeira pincelada na horizontal... Puxando pra lá... Tá? E aí, depois eu venho aqui, ó... Abaixo do elemento, ó... Sempre na horizontal, gente... Sempre puxando, ó... Tá? Volto no pratinho... Pego mais um pouquinho de tinta... Não precisa fazer um fundo muito largo... Ó... Esse cantinho aqui eu coloco a pincelada ali um pouco diferente... Ó... Venho com o caqui... Pouquíssima tinta... A gente não vai fazer um fundo tão escuro... Então, não tem necessidade de sobrecarregar com muita tinta... Porque o excesso de tinta pode acabar manchando, né... Marcando muito forte... Alguma determinada área... Principalmente... Quando você coloca... A fibra do pincel no tecido... Acontece muito de fazer aquela mancha... Tá? Então, tome cuidado... Por isso que a gente usa o pratinho pra tirar o excesso... Ó... Aqui a gente vem novamente trabalhando... Como eu já falei, ó... Tá, ó... Descarregou o pincel, ó... Limpa bem aqui na borda toda... Ó... Mantenha o seu pincel no pratinho... A gente vai pegar a cor sépia... Com o pincel chato... Tá? Vou pegar novamente o pincel de número 10... Ó... Com o canto do pincel... Eu vou vim cá, ó... E eu vou fazer essa divisão aqui, ó... Se pegar um pouquinho por cima do elemento... Né? Já falei pra vocês que elemento é o desenho... É... Não tem problema... Mas tem que tentar fazer o mais retinho possível, tá? Aqui, ó... Vou vim aqui abaixo, ó... Da jarra, ó... Com o pincel reto... De lado, né? Ou aquela sombreada, ó... Ó... Aqui vai projetar um pouco mais de sombra... Então, eu tô colocando a tinta aqui, ó... Coloquei... Venho com o pituazinho, ó... Pra me esfumar essa borda aqui... Se você quiser fazer como a gente fez nas últimas... Nas primeiras... Nas primeiras... Aulas aí... Quiser usar clareador diluente... Pode usar, tá? Hoje tá úmido aqui... Então, eu não tô usando... Não tô vendo necessidade de tá usando, tá? Porque naturalmente... Geralmente eu não uso... A não ser que seja muito quente o ambiente... Tá? Aqui, ó... Tentando deixar bem retinho... Com o pincelzinho em pé... Tá? Eu venho trabalhando aqui a sombra, ó... Aqui abaixo da melancia... Só um pouquinho... Eu venho com ela até a pontinha aqui, ó... Até a quininha... Pituar pra esfumar... Agora eu vou pegar a tinta, ó... Com o canto do pincel, ó... Olha... Observe como eu puxo, ó... É nesse sentido, tá? Na horizontal... Puxei, eu venho com o pituar, ó... Pego da ponta aqui e puxo, ó... Tá? Até na hora de esfumar, gente... A pincelada é assim, tá? Se precisar, pode pegar... Se achar que ficou muito forte... Pode pegar um pouquinho do... Do caqui e vinho, ó... Ou clareador, tá? Aqui eu peguei caqui... Pra vocês verem que dá pra fazer um fundo... Sem usar o clareador... Eu uso quando tá muito calor... Quando eu quero que o... Né? Que o vídeo... Que eu sei que vai demorar um pouquinho... Aí eu uso o auxílio, tá? Tinta de um lado só... Eu vou vim cá fazendo abaixo... Dessa pétala agora... Ó... Esse cantinho aqui... Fica mais escuro, né? Tá? A folha, ó... Puxo... Chego na ponta da folha... Eu puxo pra lá, ó... Tá? Ó... Dou apoio pra ela aqui, ó... Puxando pra cá também... Pituar... Pra esfumar... Um pouquinho do caqui, ó... Pra me ajudar aqui no degradê... Tá? Aí eu vim de cá com o cantinho do pincel também, ó... Coloco um pouco... Não muito, tá, gente? É só uma isquinha de nada, ó... Mas sempre puxando naquele sentido lá, ó... Tá? E a parte do nosso fundo tá pronto... Tá? Agora a gente vai começar trabalhando... Agora a gente vai começar trabalhando... As folhas... Pra gente pintar a rosa... Por quê? Porque a rosa está por baixo da jarra aqui, tá? Ou poderia começar também por esse pedaço de melancia aqui, tá? Mas por que que eu não vou fazer o pedaço de melancia? Pra mim ganhar tempo... Porque se eu fizer o pedaço de melancia... Eu vou ter que parar e vir pro lado de cada rosa, né? Então eu prefiro fazer primeiro a rosa, as folhas... Pra depois eu fazer a jarra... E quando eu vir na melancia, eu já faço ela toda... Porque, como você sabe, a gente vai usar tinta vermelha... E tinta vermelha é chatinha de ficar limpando do pincel, tá bom? Pra folha... Eu vou usar verde abacate, tá? Já que eu não tenho verde abacate... Eu uso um tom de verde mais claro aí, tá? A gente pode ser até pistache... Eu tô usando verde abacate aqui porque eu tenho bastante dele... E eu preciso estar utilizando ele... Então verde abacate... Verde pântano... E amarelo limão, tá? Pra gente começar fazendo as folhas aí... A gente vai começar fazendo um pincel... Pegando um pincel aí de preenchimento... Qualquer pincel que você gostar de usar... Pra... Preencher... Tá? Eu vou usar o da Castelo... C552... 522... Esse aqui é o número 8, tá? Gente, se você estiver precisando de pincel... Tá? A Flávia é uma parceira aqui do canal... Ela apoia o artesanato... E ela tem uma loja que vende pincéis... É... Vocês podem estar entrando em contato com ela... Ela tem uma gama enorme de pincéis... Tá? E adquira os seus pincéis com ela... Pode ser tanto os pincéis que eu utilizo aqui... Como os pincéis que ela tem lá... É só você escolher as numerações e os modelos, tá bom? O contato dela vai estar na descrição do vídeo... Ou então qualquer coisa vocês comentem aqui abaixo... Se a pessoa não souber olhar a descrição do vídeo... Então o que a gente vai fazer... É... Nós vamos preencher... Preencher... Ó... Preencher a folha... Com o verde abacate... Toda a folha a gente vai preencher com o verde abacate, ó... Capriche bem... Trama do tecido bem preenchida... Movimento circular pra que a tinta entre na trama do tecido... Certo? Fiz isso... Eu vou vir com o verde escuro aqui... Que é o verde pântano... Tá? E eu vou colocar a divisão no centro da folha aqui, ó... Coloco... E eu vou puxar, ó... Esse verde, ó... Tá? Já puxo com a pincelada de vírgula, ó... Tá? Com o canto do pincel eu vou pegar a verde e eu vou colocar aqui, ó... Tá? Por quê? Porque a pétala da rosa tá por cima da folha... Então vai fazer sombra nesse canto... Tá? Bem aqui, ó... Pego uma isca de tinta e eu vou vir cá, ó... Na borda agora, ó... Coloco... Trabalho... Tá? Como eu sei que aqui tem uma dobrinha nessa lateral aqui que eu coloquei no desenho... Se você quiser fazer... O que é que você vai fazer? Você vai sombrear abaixo dessa dobra, ó... Com um pouquinho do verde pântano... Tá? Limpar bem o seu pincel... Vamos pegar... Amarelo can... Amarelo canário não, gente... Pode ser amarelo canário também, mas eu tô usando aqui o amarelo limão, tá? Ó... Vou iluminar essa lateral... Tá? E aqui também com a sujeirinha do pincel... Pego tinta de um lado só, ó... Tá? Com a tinta pra cima, ó... Eu vou puxar aqui umas lervuras, ó... Agora venho, ó... Com a tinta pra cima da borda da folha... Puxando para o centro, ó... A gente quase não vai aparecer, por quê? Porque essa cor aqui, ela é bem clarinha... Tá? Mas depois a gente volta e retoca... Ó... Puxa para o centro, sem chegar na parte mais escura, tá? Então, dessa forma, vocês vão fazer as outras duas folhas que tem aqui... Eu vou adiantar a minha e depois eu vou mostrar o retoque pra vocês, tá? Pausa o vídeo agora nesse momento e faz as suas outras duas folhas da mesma forma, tá bom? Agora a gente vai começar a pintar na rosa... As duas folhas já estão prontas, tá? As folhas a gente vai retocar depois... Dei um zoom aqui pra rosa ficar mais próxima, tá? E eu vou fazer essa rosa aqui num tom de amora, tá? Então, eu vou usar o berinjela... Como eu vou fazer ela passo a passo com vocês... Como eu tô fazendo aqui pra vocês entenderem melhor... Eu quero que vocês peguem um pincel de número quatro aí, tá? Pincel pequeno e eu vou começar fazendo aqui, ó... A profundidade, tá? Esse meu desenho aqui ficou bem baixo aqui o risco... Mas não tem problema não, tá? Então, eu vou começar com a cor berinjela... Se não tiver a cor berinjela, gente... Pode ser o tom de vinho... Pode ser o tom de... De terra queimada, tá bom? Eu coloco, puxo pra cima... Vou pegar e trabalhar com o pincel dez agora... Tá? Com a cor amora... Pincel dez a castelo... Então, eu vou aqui, ó... Entre essa... Na ponta do berinjela... Eu venho colocando aqui, ó... O amora, tá? E vou puxando e esfumando aqui, integrando... Lembrando que essa parte aqui tem que ficar mais escura... E eu vou... Ó... Subindo com o amora... E preenchendo bem a trama do tecido... Eu tô fazendo aqui com o pincel macio... Mas você pode fazer com o pincel que você achar melhor, tá? Ó... Subindo com a amora... Certo? Subir até aqui... Observe que aqui tem duas pontinhas, tá? Eu vou vir com... O rosa ciclame... Tá, ó... Com o rosa ciclame, ó... E eu vou completar o preenchimento aqui... Integrando bem essas três tonalidades que a gente tá colocando, ó... A gente tá fazendo a parte da boca da rosa... Tá? Rosa ciclame aqui na ponta... O rosa ciclame, ele é um tom muito lindo, eu amo... Ó... Tá? Preenchi... Aí vocês vão observar o quê? Que aqui, ó... Tem um piquezinho, um Vzinho, não é isso? Então, vocês vão pegar aqui, ó... O berinjela... E vai colocar uma linha nesse pique, ó... No Vzinho... E aí eu vou esfumar pra esse sentido, ó... Puxo pra cima... Ó... Coloco... E puxo, ó... Pra lá... Tá? Eu posso descer, ó... Esfumando... Descarregar aqui o restinho, que ficou bastante tinta... Atenção, tá? Cuidado com o berinjela... Porque é uma cor muito forte... Tá? Certo? Agora a gente vai fazer essa pétala aqui, tá? Então, essa pétala a gente vai começar aqui por baixo, ó... Com a mora... Ó... A gente vem preenchendo aqui a sombra... Essa parte aqui toda vai ter sombra... E eu vou completar ela com rosa ciclame, ó... Até aqui assim, ó... Tá? Vou pegar uma isca do berinjela com o canto do pincel... E eu vou colocar aqui, ó... Reforçando a sombra... Certo? Vou fazer essa pétala aqui agora... Então, eu começo... A mora... Ó... Eu desço com a mora... Certo? Berin... É... Rosa ciclame na ponta da pétala... E eu desço com ela também até chegar aqui, ó... Tinta... Berinjela no canto do pincel... A gente vai marcar aqui a divisão da pétala... Essa pétala aqui tá por cima... Então, a gente coloca... Pra reforçar onde a gente colocou a mora... A gente coloca o berinjela... Esfuma... Tá? Tá ficando bem marcada aí pra vocês verem... Certo? Agora, a gente vai começar fazendo os cortes mais claros, tá? Por quê, gente? Que eu vou começar fazendo os cortes mais claros? Porque tem pessoas... É... Que tem dificuldade... Certo? Então, eu vou trocar de pincel... Eu vou pegar o... Condor 421... Essa cor aqui que eu peguei... É a cor lavanda... Já que eu não tenho lavanda... Lilás e bebê... Tá? Pode ser o Lilás e bebê... Então, eu vou pegar a tinta, ó... De um lado só do pincel... Tá? E eu vou vir aqui, ó... Pra fazer essa pétala aqui, ó... Eu começo de cima descendo, ó... E eu vou com o movimento de vai e vem, ó... E esfumando, ó... Lembrando que a parte mais fina é essa aqui... Chega próxima aqui dentro... E essa aqui, ó... Ela pode ficar mais gordinha, ó... Tá? O início aqui da pétala pode ficar mais gordinha... Tá? Ó... Com a tinta pra fora agora, ó... Coloco e desço, ó... E aí, eu venho, ó... Esfumando... Pra criar... Esse degradê, ó... Ó... Tá? Venho aqui na lateral da pétala, ó... Vou esfumar, ó... Cuidado pra não tampar... O... A berinjela que a gente pôs ali, ó... Dou um piquezinho aqui, ó... Olha como eu coloco a tinta, ó... E aí, eu viro o meu pincel... Quando chega aqui próximo da boca, eu viro, ó... Tá? Vou do outro lado, ó... Esfumo... Tá? Aqui eu vou parar aqui... Porque eu não terminei de fazer o preenchimento aqui... Mas eu vou aqui agora, ó... Coloco... E aí, eu desço, ó... Geralmente, eu faço esse corte aqui depois... Tá? Depois que eu faço toda a base, que eu volto fazendo esse corte... Mas tem gente que tem dificuldade, tá? Vou voltar com o pincel de número 10... Tá? Ó... Com o rosa ciclame, eu vou preencher aqui, ó... A parte de fora da boca... Rosa ciclame, gente, ó... Bem encostado no risco... Fiz isso, eu tenho que colocar a sombra... Onde que é a sombra? Aqui, ó... Onde eu marquei, ó... Coloco e eu venho trabalhando pra não ficar essa marcação aqui muito evidente, ó... Certo? Aqui vai ter sombra, então, eu começo com... Amora... Descendo... Amora... Completo com ciclame, ó... Tá? Pra me reforçar aqui e não me perder... Eu venho com o berigela, com o canto do pincel, ó... Ó... E eu esfumo até chegar aqui embaixo, ó... Ó... Vou colocar bem forte, que é pra ninguém ter dúvida, ó... Tá? E eu esfumo... Venho com a caçugeirinha do pincel, ó... E já reforço aqui, ó... Tá? Eu sempre coloco, mas eu venho esfumando tudo pra não ficar... Divisão, muita divisão, muito evidente entre uma tonalidade e outra, tá? Aqui, ó... Faltou tinta, né? Essa pétala, ela vai descer aqui, tá, gente? É importante verificar isso, ó... Aqui abaixo do copo, a gente vem com berinjela, que é um tom mais forte, ó... Sombriando, tá? Vamos finalizar essa parte aqui, ó... Ciclame... Tá? Amora, aqui, ó... Abaixo, porque essa sombra... Essa pétala aqui tá por cima... Amora... Desce até o meio da pétala com a cor Amora... Deixa eu pegar mais o rosa ciclame aqui... Com o rosa ciclame, eu vou acabar de completar aqui, ó... Aqui... Mas aqui, ó... Eu sei que aqui vai ficar escuro, porque é a parte de baixo do copo... Tá? Canto do pincel... E eu vou voltar aqui, ó... Reforçando, ó... Descendo até aqui, ó... Eu desço até aqui pra eu encontrar essa sombra aqui, tá? Gente, por que que eu não gosto de fazer o corte... A claridade final... É... Primeiro... Porque aqui, quando eu vou fazer a pétala de baixo aqui, eu acabo manchando aqui, entendeu? Por isso que eu dou a base e depois eu volto só iluminando as pontinhas das pétalas... Tá? E eu gosto de fazer o corte livre, preencho tudo e depois venho fazendo... A gente sabe que essa parte de baixo aqui, como eu já falei nos vídeos, ó... Ela vai ficar mais escuro... Essa lateral vai ficar mais escura, porque ela tá encostada na jarra, ó... E eu venho, ó... Esfumando, não deixo essa tinta parada, não... Tá? Observei que aqui tem uma pétala, uma linha que vai pra cá... Se ela vai pra cá, aqui vai ter... Sombra aqui, gente, ó... Não esquece de fazer essa linha aqui, porque senão a sua rosa vai ficar com formato estranho, tá? Ó, a mora aqui na parte de baixo, ó... Vou colocar a mora, ó... A mora... Vou, já vou marcar aqui, ó... Pra mim saber que aqui, ó... Essa pétala aqui tá por cima... Tá? E com o rosa ciclã, meu, eu vou acabar de fazer o preenchimento aqui, ó... Tá? Aí, aqui, ó... Eu sei que essa lateral aqui vai fazer sombra, não é isso? Então, eu vou já deixar escuro aqui, ó... Tá? Ciclame aqui por cima aqui, ó... Olha, reforça bem essa pétala aqui, tá? Aqui, ó... Essa tá vindo e ela vai parar aqui, e essa tá pegando lá, ó... Por quê? Porque ela está por baixo, tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui... Essa parte aqui, a gente vai preencher... A metade dela com a mora... Restante com o rosa ciclame, ó... Esse pincel aqui tá muito macio, tô com dificuldade de fazer a tinta entrar na trama do tecido, tá? Aí, aqui, ó... Nessa parte aqui da frente aqui, ó... Eu dou uma sujadinha com um tom mais escuro, tá? Com um tom mais claro... De forma que eu consiga enxergar, tá? Ó, mesmo que eu não iluminei, eu consigo ver aqui... Agora que a gente vai vir pra parte da iluminação... Que é a parte mais importante, tá? E aí, o acabamento a gente faz com o Condor 421... Tô fazendo bem detalhado, gente... Ó, tinta de um lado só... E eu vou voltar e eu vou refazer aqui, ó... Pra lá e pra cá... Põe o pincel aqui, ó... E desça, ó... E desça, ó... Esfumando, ó... Aqui eu vou fazer que a pétala tá dobrada... Então, o que que eu faço? A ponta vem fininha até quase encostar... E ela vai ter uma dobra aqui assim, ó... Mais clara... Certo? Do outro lado, ó... A gente já deixou aqui iluminado, ó... Ilumino novamente, ó... Esfumando pra dentro... Sem tampar tudo... Ó... Olha o piquezinho, ó... E aí, eu desço, ó... Eu pressiono o meu pincel aqui, ó... E eu levanto ele virando... Girando ele, ó... Girando ele... Pra que essa dobra aqui, ó... Termine mais fininha... Tá? Venho com o pincel com tinta no canto do pincel... E eu vou fazer a parte da boquinha aqui, ó... Que é uma das partes que ficam mais claras, ó... Fiz... Subo com o excesso de tinta... Mais uma mondinha... E subo com esse excesso de tinta, ó... Dando uma esfumadinha... Pode pegar um pincelzinho pequeno, tá? Pra fazer isso... Venho aqui, ó... Esfumo... Entrando aqui pra dentro, ó... Bem... Aqui a borda vai ficar mais clara... E aqui vai ficando um esfumado... Pego tinta novamente... De um lado só... Venho aqui, ó... Ó... Marco... Pressiono o pincel um pouquinho... Desço girando, ó... Depois eu volto, ó... Vou parar aqui, sem se encostar... Venho do outro lado... Mesma coisa, ó... Esfumo aqui a lateral... Ó... Piquezinho... Eu vou descer com a pétala aqui por baixo, ó... Tá? Evitando pra não encostar aqui... Ó... Trabalha... Uma pétala que tá mais aberta... Tá? Tá... Trabalho descendo... Tá? Aqui a gente tem uma pétala, gente... Que ela vai passar aqui por cima... Olha... Tem que fazer isso aqui... Senão vai ficar estranho o trabalho de vocês, ó... Tá? Ó... Aqui eu posso vir com essa pétala aqui, ó... Pra ela acabar bem aqui assim, ó... Ó... Aqui se eu reforçar, ela vai ficar dobrada... Tá? Essa pétala de baixo aqui, ó... Eu vou iluminar na borda, ó... Com movimento circular... Ó... Ó... Ai, já que ficou estranho aqui... Eu não entendi essa pétala... Você pega ela, a pontinha dela, ó... Você faz duas... Pronto... Ó... Você vai passar por cima da outra, ó... Uma por cima da outra... Sem encostar... Beleza? Venho aqui, ó... Nesse copo... A gente tem que iluminar essa parte de baixo, ó... Então, eu venho com a sujeirinha do pincel... Coloca aqui mais na parte de baixo, ó... E eu venho subindo, ó... Subindo, tá? Tá? Aqui, o copinho... Tinta de um lado só do pincel, ó... Certifique que a tinta realmente tá de um lado só... Ó... E eu venho, ó... Tinta de um lado só... E engorda a pétala um pouquinho... Tá? Na parte de cima, ó... Eu venho com a tinta pra cima... Com o pincel bem... Retinho... E eu completo... Tá? Posso vir aqui, ó... E dar uma pincelada... Se você achar... Consegue fazer... Você vem e faça uma pincelada, ó... Tá? Pra... Pra... A pétala ficar mais gordinha, ó... Tá? Posso vir cá, ó... Dá uma pincelada de cá... Dá uma pincelada de cá... Vai dar mais volume, ó... Sempre pegando tinta de um lado só... Tá? Depois que secar, a gente vai voltar e vai dar uma retocada aí... Agora a gente vai pra... Pra jarra... Gente, eu reparei que o vídeo tá ficando um pouco longo... Porque eu tô explicando com calma... Então, assistam a parte dois... Pra gente dar continuidade, tá bom? Essa foi a parte uma... Que eu fiz com bastante calma... Espero que tenha dado pra vocês entenderem... Tá? Já deixa aquele like aí... E não esquece de assistir a segunda parte, tá bom? Então... Obrigado.